Música Fala galera, não esquecendo, Deus sempre no meu lugar galera, esse é o nosso foco Galera, vem cá pra vocês verem o Link que chegou lá do palácio pra nós Galera, eu nunca vi uma marizinha comer um carro igual com o meu esse aqui É que vai pra vocês verem, vamos tentar funcionar esse bichinho aqui, olha aqui galera, olha Ele deu uma pancada, mas abriu pra tudo quanto é lado, olha aqui, olha aqui debaixo, olha Tá podre aqui, podre ali, rapaz, isso aqui é impressionante isso aqui Então, infelizmente, a gente não sabe o que acontece, meu irmão Bom dia, amém Então galera, marizinha né, marizinha comeu e comeu Olha aí galera, olha, 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 olha Então o que acontece galera, olha aqui pra vocês verem Impressionante, esse aqui, olha aí, olha Esse aqui, infelizmente, não vai servir muita coisa não Mas nós vamos tentar funcionar o bichinho aqui e você acompanha aí O carta furou e os caras já tinham colocado um pedacinho de pau de vez de trocar o carta Olha, você vê Nós vamos fazer o mesmo né, só pra funcionar ele Mas enfim, vamos lá Tá tudo podre galera Olha aí, tá tudo podre Tudo podre, podre mesmo Mas não tem problema, o que manda é o coração aqui, ó Vamos botar pra arrebentar E eu quero ver o trem urrar Acompanha aí Já era Já era Vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar Vamos puxar, vai Vai, 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 deu Aí galera Aham, levantou tudo Aí galera Olha aí Falta pra saber lá Vamos tirar ele fora E nós já estamos chegando lá no motorzão Com o macaco o motor aí Com o motor macaco aqui Aqui galera Tá imprensado aqui, ó Mas não quebrou nada Aí eles acham Ah, quebrou tudo Não, não quebrou nada não Não quebrou nada Não quebrou coletor Era pra ter quebrado esse coletor Mas não quebrou Então o pau vai Agora o pau vai quebrar Aí galera Colocando um alhozinho aqui Seu pau vai quebrar Quem olha O cartão furou Eles puseram um pedaço de pau Mas não vamos trocar ele Se o cliente estiver ardendo Se for bom o motor Se for bom o motor Nós vamos Vamos ajeitar ele Vê se vira, vai Beleza Vamos, Paulo Nós precisamos que ele dê uma virada Cara Senta aí galera Dando uma partida lá Começou a sair fogo aqui no fio Aqui ó Ah Ó Até azulou Vamos cortar ali Fazer um terra Ali tá sem terra no motor Aí galera Bora Galera Tivemos que fazer um terra aqui ó Porque tá sem Agora vamos jogar um pouquinho do veneno aqui Pera aí marvado Eu quero ver o treco pegar fogo hoje Pera aí Vai Deu sinal Vai pegar Aí galera Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos agarrafa lá Vamos fazer um transplante aqui O que acontece Não vai dar errado Entendeu Ele não vai puxar gasolina do carro lá Vamos agarrar Para ele Para ele fazer um bem bolado aqui Gasolina aqui Vai 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 Aí galera E aí E aí E aí Galera Quanto mais ruim Melhor é o funcionamento Acompanha aí Que nós vamos botar uma água aqui agora E o pau vai quebrar Galera Vamos tirar a vela aqui agora Para a gente ver qual que é a situação da vela Olha aí Olha aí Olha aí A vela sequinha Olha aí Vamos tirar a outra para ver Vamos tirar a outra para ver Olha aí galera Tirar a outra vela para ver Ele está dando uma rateadinha Olha aí galera Essa vela aqui Essa vela aqui está diferente Essa vela aqui está diferente Que da outra lá Olha Essa vela está diferente Vamos trocar Duas velinhas novas Vamos lá Colocar aqui agora Para ver se Se vai dar certo Tem que abrir ela um pouquinho aqui galera Só que ela tem que ser aberta um pouquinho E agora o pau vai quebrar Será que a gente já está ruim aqui? Está vindo aqui Aí galera Fazendo um teste aqui Para ver se está Aí galera Aí galera Tem a velha voada Olha aí Olha aí Vai Vai Sai lá Olha aí Olha aí Vai 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 Vai, aí, trem Vai, aí, galera Quebra, ó, vai Aí, galera Se liga Se liga Galera, deixa eu contar uma história pra vocês aqui Aí que há diferença, ó Ele é um carro caburado, é um carro de 95 Pode falar agora pra você A bobina aqui tava dando uma falha Aqui, nós deu uma mexida no fio aqui Voltou a sair centelha lá Então é isso que importa Não importa o ano Mas, enfim, tem que funcionar Pra quê? Pra que a gente dê uma garantia Do equipamento que a gente tá vendendo Ah, mas o motor tá aí, tá jogado Não importa, tá funcionando certinho agora Agora tá funcionando A água tá ligada aqui e o pau vai quebrar agora Chama Aí, galera Aí, galera Pode ligar Tá pronto Tá funcionando Tá certinho Motor do Uno Deixa eu ver o ano dele aqui Aqui o ano aqui, galera Ó Ele é um 94, ó Ele é um 94 Ele tá tudo podre Mas não importa Fica mandado dessa vez pra nós Você veio mandar na mangueirinha Tá tudo podre, galera Mas não importa O que importa é o motor O motor tá funcionando certinho Vamos dar uma olhada aqui Ah, vamos mostrar pra vocês ali Tá puxando até gasolina do tanque Vocês não acreditam Aí, galera Essa porta aqui presta Mas tá que é maresia pura Vamos abrir lá atrás Vamos abrir lá atrás Fazer um estatuto Vamos abrir aqui pra gente ver se tá tudo certo Ô, galera Veio Nós abrimos aqui Ó Tinha até um trem aqui pra segurar Mas enfim Tá tudo ruim Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Caxiar, olha Olha A porta nada pressa Olha Olha lá Olha lá onde que a maresia quebrou Olha lá Olha 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 ali, galera Olha ali Olha aqui Olha aqui Olha aí Olha 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 Você tá vendo? Come, mas come mesmo Galera Então essa é a sucatinha do uno Que chegou pra gente Certo? O motor é 100% Eu vou mostrar pra vocês aqui, galera Que até a gasolina aqui do tanque Ele tá puxando Liga lá de novo, lá Aqui pra vocês verem, galera Ó Lá do tanque, ó Ó Olha lá, ó Tá pingando lá, ó Vai Vai Pera aí Olha o terra aqui Olha o terra, vai Vai Olha o terra aqui, galera, ó Vamos lá botar no terra aqui, ó Vai Vai, galera, ó Ô, galera Então tá aí Não importa se a lataria por fora tá ruim O que importa é que o coração tá bom Beleza? Galera Então Sucatinha do uno 94 Que chegou pra nós 100% o motor O resto não importa O motor tá 100%, beleza? Então se inscreve-se no canal Ative o sininho Deixe seu like Tá aí o bichão Tá aí o bichão